e aí povo tudo bem com vocês o vídeo de hoje vai ser um vídeo diferente e eu espero que vocês gostem porque vai dar um pouco de trabalho na verdade eu já ia ter esse trabalho todo sem filmar mas eu resolvi filmar pra vocês já acompanharem tudo isso aqui na indonésia é muito normal assim soltar pipa sabe mas a pipa é bem diferente da pipa do brasil então o que eu pensei vou fazer a pipa brasileira aqui na indonésia vou soltar aqui na rua ainda não sei se a pipa vai subir se vai dar certo mas eu vou mostrar pra vocês todo esse processo principalmente para os indonesianos que não conhecem a nossa pipa né e é isso espero que vocês gostem já se inscreve no meu canal curte esse vídeo comenta aí embaixo que você quer ver e vamos pro vídeo então será que vai dar certo vamos ver se ele a nossa pipa tem dois encontros aqui ó acabou de fazer a marcação gente quem sabe fazer pipa é ele não sou eu estou aqui acompanhando mas eu já fiz antes só que nunca fiz sozinha olha ele querendo brincar por favor parem a primeira linha que a gente comprou foi essa daqui a linha linha de costura a gente é o mais próximo que vamos chegar da linha da pipa do brasil vamos ver se vai dar certo saiu por dois mil rupias cada rolinho de linha e a gente vai emendar que os rolinhos eu tô participando peraí eu comprei essa daqui também que é que eles usam para soltar não é tão boa ela é de nylon tipo a nossa essa linha de pesca no brasil e eu também peguei essa daqui ó a mesma coisa a gente vai testar e ver qual está mais parecida e qual que é melhor para a pipa brasileira olha a armação da pipa está começando a surgir aqui em temos alguma coisa temos alguma coisa uma é gambiarra né está passando uma cola em cima da linha para ver se dá uma ajudada a nossa pipa patrocinada pelo brasil conseguimos o papel não é igual o papel do brasil o papel de pipa realmente mas acho que vai dar para voar e acho que vai quebrar o galho então vamos lá fazer vai achando a gente tem uma pipa patrocinada hein gente olha o tamanho da rabiola que eu fiz aqui gente troca o jogador será que não vai subir nossa meu deus já quase perdeu a pipa vai 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 pode ser do lado olha a luna atrapalhando tá difícil só embola a linha e subir pipa que é bom ah mano tem que pegar uma lata vai 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 porque não puxou fala ai xanga você acha que vai subir ou não vai subir tá mal demais esse time aqui viu gente vai feio vai feio joga pro fio joga pro fio é difícil de levantar a pipa meu deus e ai como vocês viram a primeira tentativa da pipa não deu certo então fizemos algumas alterações e tentamos levantar a pipa de novo porque somos brasileiros e não desistimos nunca então vocês vão ver agora a segunda tentativa de subir a pipa de subir a pipa fora o descontrole vai meu filho ela ta muito descontrolada olha a rajada tem que chamar o lucas que vocês estão muito fracos tá tá a gente vai testar a gente vai testar calma 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 não deu certo, agora vou fazer a rabiola de novo pra ver se vai subir, adivinhem, como vocês viram a segunda tentativa, fracasso, deu tanto trabalho fazer a pipa que a gente não estava sentando a pipa não subir, então fomos pra terceira tentativa, foco, força e fé que essa pipa vai subir, e agora vocês vão acompanhar a terceira tentativa, e agora vai! E aí tem que subir velho, vai, não, espera a rajada de vento, mas tem que esperar uma rajadinha que nem bateu ali, tem que esperar aquela rajada velho, que é temporal, tem que esperar o furacão passar, o que está olhando para a madeira é o que está martelando, essa história não ficou, velho, A galera está aqui assistindo a gente, olha Olha quantas pipas aqui no céu Ah mano, fica assim, fica assim, fica assim Vai, 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 solta e puxa, 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 sol Solta mais. Tá indo devagarzinho, tá indo, velho. É o primeiro, porra. Ó, agora voou, hein, cara. Caralho, você foi de primeiro, hein. Sem querer. Sem querer. Ó, a pipa dele, subiu. Ah, que moleque, olha a pipa brasileira aqui no alto. Do lado das pipas indonesianas. Ó, quem duvidou que a pipa ia subir, tá aí a prova, a pipa do Brasil aí no céu da Indonésia. Aí, vai tentar? Vai, ó. Faz algum... Ah, me feio. Ui, vai. Sobe ela de novo. Ui, agora já era. Ah, agora já era. Ah, perdemos a pipa, gente. Foi bom enquanto durou. E aí, conseguimos quem desacreditou, quem achou que a pipa não ia subir, a pipa subiu. E foi isso o vídeo de hoje. Já se inscreve no meu canal, curte esse vídeo, comenta aí embaixo o que você quer ver. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.